Um dia como estudante de rádio, TV e internet, na Faculdade Casper Líbero. Bom, e como nós estamos nesse período de final de semestre, nós tínhamos uma gravação bem cedinho lá em Suzano. Eu e meu grupo decidimos ir de trem pela praticidade. Chegando em Suzano, nós decidimos pedir um carro de aplicativo pra chegar mais rápido até o local da gravação. Assim que nós chegamos, já começamos a separar os materiais, começar a montagem de equipamento, iluminação, câmera. Com os equipamentos já montados, chegou a hora da gente colocar tudo no ângulo certinho. Então, após a entrevista, já voltamos para São Paulo. E aqui estamos na Rádio Gazeta Online. Esse é o meu grupo de trabalho e essa é a nossa querida sala. E como é dia de claquete e gazeta, nós já fomos direto pro estúdio pra poder ajeitar tudo pro ao vivo. E depois que o programa vai ao ar, nós vamos pro nosso intervalo. Voltando do nosso intervalo, nós já corremos pra adiantar todas as nossas demandas. E lá pelas sete, chega a hora de dar tchau pra Rita Lee e pra faculdade no dia de hoje. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Esse foi...